Enquanto as tretas do Rock in Rio não acabam, a gente conta tudo tim-tim por tim-tim por aqui. E a treta do Multishow? Bom, isso sim, foi um show à parte. Léo Dias detonou a organização do evento e expôs tudo de mais errado que estava rolando por lá. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você. E no maior estilo Exposed Tour, Léo Dias resolveu colocar os pingos nos rios quando o assunto são camarotes de festival. Ele foi pro camarote lá no Rock in Rio, pagou do bolso dele o ingresso, pagou tudo real por real e resolveu contar o que viveu por lá. E a experiência dele não foi nem um pouco boa. O resultado repercutiu, deu bate-boca e eu vou te contar tudinho. Mas antes, clica em gostei porque é super importante aqui pro canal você clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Manda esse vídeo pra todo mundo porque se é assunto, é polêmica, é treta repercutiu nas redes sociais, não entendeu nada. Vem aqui pro YouTube, vem aqui pro Já Contei porque eu vou te explicar sempre tudo que rola por lá, tá? Você não vai ficar mais perdido. Então já se inscreve por aqui e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Muito que bem, Léo Dias fez uma publicação no seu Instagram contando um pouco da sua experiência, mas também fez um post na sua coluna. E desceu a lenha no Rock in Rio. A coluna do Léo Dias vai tentar descrever o que é o camarotão do Rock in Rio. Pra quem nunca foi, imagine uma festa de casamento lotada em um local gigantesco, cheio de gente desconhecida com um piano chatíssimo que não parava um só segundo, filas intermináveis e pouquíssimas opções de comida e nada mais. Era isso, sem tirar nem pôr. Cada convite custou R$ 1.800,00. Um assalto pro produto oferecido, pouca variedade de comida e sabor duvidoso, serviço ruim e fila pra tudo. O jantar de ontem, almôndegas, acredite. Quer comer sobremesa? Aguarde entre 20 e 30 minutos. Apenas dois bares com gente se estapeando pra ser atendido. O ponto positivo foi a grande opção de marcas de destilados. Ah, e os famosos? Isso é um capítulo à parte. Os promoters os tratam como animais em extinção que não podem ter contato com o público pagante. Eles ficam em uma área isolada, cercada de seguranças, imprensa, na porta. Lá dentro, nada demais. Muito espaço livre e todos com a certeza de que são os seres mais privilegiados do planeta Terra naquele momento. A única área de convivência de todos os mortais era o banheiro. No masculino, os mictórios tinham uma tela pra assistir ao show. Isso sim era privilégio. Alguém precisa avisar ao Rock in Rio que o mundo mudou. Procurada pela coluna, a Approach, assessoria de imprensa do Rock in Rio, disse que não há necessidade de resposta. É a sua opinião e você tem todo o direito de tê-la. Há um tempinho atrás, o Léo Dias também tinha feito uma postagem no seu blog, na sua coluna, falando sobre o tal do Vipinho e Vipão. Vipão seria o camarote real oficial, cheio de regalias, onde só as grandes estrelas tinham acesso. Tipo o Luciano Huck e a Angélica, sabe? Só os bambambam. E o Vipinho seria pra quem? Imposenciador digital. Que ia ser um espaço maior lá, onde eles iam botar todo mundo que vai lá de graça pra fazer divulgação, mas que não teria tantas regalias assim. Isso na época já deu o que falar, não faz muito tempo não. Mas ele já tinha falado dessa distinção entre Vipinho e Vipão. Agora ele falou sobre o camarote do Rock in Rio, o camarote de pessoas que pagaram, como ele disse, que pagou R$ 1.800 cada convite nessa postagem cheia de deboche. Pois é, acontece que o negócio repercutiu e Bruno Chateaubriand resolveu falar sobre o assunto também. Bruno falou o seguinte, Para quem não sabe, a área é feita para atender personalidades da cidade e para quem esteja com vontade de desembolsar R$ 1.800. O convite de gramado custou em média R$ 500. Muitas empresas compram watts para fazer network, formato muito conhecido no carnaval carioca. Mas será que vale a pena? Na minha opinião, vale muito. A área possui um buffet de boa qualidade, bebida à vontade. São seis bares com uma enorme variedade de destilados e fermentados e com muito, muito espaço. Um lote desses convites é destinado para artistas. A distribuição desses convites especiais é feita através de uma empresa de relações públicas aqui do Rio. Os artistas ficam em uma área restrita, tipo o Vip do Vip, a maior parte do tempo. Isso pode até ser considerado ruim, mas ontem mesmo vi a loucura de um grupo em cima da querida Paola Oliveira e compreendi a necessidade desse sistema em 2019. E para terminar meu post, quero deixar claro que isso é apenas a minha opinião. Falo isso de coração. Não recebi nenhum convite para isso, nem fui convidado por ninguém esse ano. Fui apenas a trabalho. Mas repito o que sempre falo. Sou um apaixonado pelo Rio e me emociono com os eventos de alta qualidade que geram empregos e fomentam o turismo por aqui. Léo Dias respondeu por lá. Bruno, você poderia ter colocado meu nome. Eu sempre assumo as minhas opiniões. Nós viemos de realidades completamente diferentes. Nasci no Meir e para mim R$1.800 é muito dinheiro. Esperava um serviço melhor. Talvez meu paladar seja de pobre mesmo. Eu acho que você estava lá credenciado como imprensa, não tenho certeza. Mas eu fiz questão de pagar para curtir, mas não consegui. Tive que descer para a pista. Só voltava para o camarote para beber. Enfim, acho feio separar os artistas como se eles fossem seres superiores. Enfim. Carol Sampaio concordou com o Bruno Chateaubriand. Sempre vão ter muitas visões em qualquer evento e concordo com a sua. Léo Dias respondeu a Carol. Carolzinha, agora você agradece o Bruno. Mas quando ele escreveu que no seu aniversário no Copa as bebidas eram servidas em copos de plástico, você ficou bem chateada. Entendam, são críticas construtivas. E desculpe, eu não sei onde estavam esses seis bares. Essa treta foi bate-boca real. Me conta aqui nos comentários o que você achou de tudo isso e o que eu quero saber. Seria esse um pedaço do novo cenário que eu já contei? Bom, talvez. Mas esse babado eu vou te contar depois. Pera aí que eu tenho uma dica incrível para te dar. Sabe quando você quer assinar Netflix, pedir um Uber ou um iFood e você não tem cartão de crédito? Então, eu estou aqui para te dar a dica que vai salvar a sua vida e você vai parar de depender de pedir o cartão dos outros e favor para os outros. Olha só. É a conta virtual Neon. Ela é muito simples, totalmente grátis e eu vou te explicar os maiores benefícios. Além de ter as menores taxas de juros no mercado, você pode usar a função crédito, mas no débito. Isso mesmo. Você vai selecionar crédito na compra online, mas ela vai ser débito da sua conta virtual da Neon, tá? A diferença é que a Neon nunca vai deixar você ficar no negativo. Então, você não precisa se preocupar que você não terá problemas futuros. Além disso, o que eu amo, adoro, eu acho assim, o diferencial principal é que o atendimento que faz o maior sucesso entre os usuários é feito por pessoas humanas, reais, oficiais e não por aqueles robôs malditos que dão as respostas que a gente não quer ouvir, entendeu? Então, esse recurso faz toda a diferença entre os usuários. E o cartão? Bom, o cartão é bonitão demais. Para você baixar o aplicativo que também é totalmente grátis, o link está aqui na descrição, acesse, baixe e você também vai fazer parte do time Neon, tá? Eu já pedi o meu e quando chegar eu vou mostrar para vocês aqui no canal o cartão que é bonitão. O meu amigo já pediu e eu fiquei louca para ter também, tá? Baixa o aplicativo, é grátis e dá uma olhada lá porque a interface é super amigável e você vai ver que ele é muito fácil de usar, super seguro e é aceito em todos os lugares também. Chega de depender dos outros, agora você vai ter a sua Netflix, vai ter o seu Uber, vai ter todas essas coisas sem precisar dos outros, tá bom? Baixa já e vem para o time Neon. Então, muito que bem, deixa eu te contar toda a treta que rolou lá na live do Multishow. A treta foi tanta que o nome da live é Lavando a Roupa Suja e realmente foi. Porque foi um tanto de revelação, um monte de shade, uma loucura. É uma hora de treta. Eu vou resumir aqui os principais pontos, provavelmente vou esquecer algum que você considere importante. Então, não esqueça de deixar aqui nos comentários qual foi a parte treta da live que eu esqueci, tá? Porque é uma hora de live, eu olhei tudo mais ou menos umas duas vezes, cada parte, minha gente, é treta que não acaba mais. Então, vamos pincelar aí o que foi de mais bafônico, tá bom? Então, olha só, vocês lembram que o Edu, na outra live, falou de uma pessoa que reclamou dele no ponto? Pois é, nessa live de Lavando a Roupa Suja, deu-se a entender quem foi essa pessoa. Blogueirinha jogou tudo na roda. E pá, gente que entende aí pelas minhas palavras, já catamos que era de quem que Edu falava? De Ana Clara, que estava onde? No sofá, minha gente, exatamente, lavando a roupa ao vivo, cara a cara, frente a frente. Pois é, a blogueirinha introduziu ali o assunto e perguntando por que Ana Clara pediu pra desligar o ponto, porque ela não aguentava mais ouvir o Edu falar. Pois é, foi mais ou menos isso daí que rolou. Ela ficou com uma cara ali de maior sem graça, fez a sonsa, disse que não foi bem assim que aconteceu. A blogueirinha disse que foi assim, sim, que ela que pediu pra desligar o ponto. Daí, ela e o Edu meio que alteraram a voz ali, tentaram se entender aquela coisa toda. Ela disse durante essa live aí de Lavando a Roupa Suja, que ela não gosta do conteúdo do Diva Depressão. E é claro que ficou um certo climão, né, gente? Apesar de cada um pode ter a sua opinião, mas ficou sim um climão. E daí, ela disse que não gostava do conteúdo deles, que não tinha nada a ver com eles, mas que não gostava do conteúdo deles. E a blogueirinha fez eles fazerem as pazes. Deram um abraço pra lá de forçado, mas deram um abraço. E, aparentemente, ficou tudo bem. Mas o climão já estava instaurado. Ou seja, a treta foi revelada. Pelo visto, quem falou mal do Edu no ponto foi Ana Clara. Então, outra coisa que os internatórios comentaram bastante na live do Multishow foi o comportamento da Foquinha, da Ana Clara e da Dai, que estavam ali no sofá durante essa transmissão. Segundo alguns internautas, a cara delas era de poucos amigos. E elas, a todo tempo, meio que esnobavam a blogueirinha, desprezavam, apontavam os erros e faziam alguns comentários um pouco desnecessários, visto que elas eram as convidadas do programa da blogueirinha. Pois é, foi meio tenso. A blogueirinha, sem querer, deu um tabef na Júlia Molina, que acabou saindo da live. E, pelo que eu entendi, ela, de fato, se machucou. Babado. Teve até acidente no meio dessa confusão toda aí. O Edu soltou o verbo e detonou a participação de Lia Clark nas transmissões da Multishow. Disse que, se a pessoa não tá afim de fazer, ou se não quer estar participando ali, que não vá. Que era isso que parecia que a Lia Clark estava fazendo, que não estava com muito boa vontade de estar ali. É claro que ele falou no maior jeito Edu de falar. Eu nem preciso dizer que isso rendeu o maior babado. Pra você conferir esse vídeo na íntegra, o link tá aqui na descrição. Uma internauta ainda disse, amei que a blogueirinha citou a treta do Edu e da Ana Clara. Pena que ela se fez de desentendida, mas mandou desligar o ponto sim. O internauta entrou em defesa da Ana Clara e disse, ela não desligou o ponto, até porque não podem. Apenas mandou baixar o volume. Imagina um negócio enfiado no seu ouvido e o Eduardo gritando, como ele sempre faz. Vamos ter bom senso. E outra, a Day também falou nessa live que mandava baixar o ponto. Quem segue o Diva e a Blô sabe que eles só querem um pezinho pra criar polêmica em cima. Muitas vezes eles ficam colocando lenha, tipo o caso da Erika Bronze. O internauta ainda falou que Foquinha, Day e Ana Clara, deixaram bem claro que usaram a live no multishow como degrau. Já que o time da TV estava completo. Fora isso, muitos comentários de que foi shade pra tudo quanto é lado. E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Clique em gostei porque é super importante pro canal. E aqui encerramos a temporada de vídeos sobre as tretas do Rock in Rio. Compartilhe com os seus amigos porque treta boa é treta compartilhada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Hoje o Nogueira divulga meu arroba Oh, Erika, Erika, era... Que puta vou...